Tá bom é 15? Tá bom é 15? Foda-se! 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 O que é que anda lá se chamas? Foda-se! O que é que está dele? Foda-se! Foda-se! O dedo que vai cair! Oh my God! Simpão! Palau de Chacramento Está bem quente aqui, eu acho que já tirou o casaco, calma, não faz nada tirar o casaco É o contrário, Tim, não me esqueço de ligar O tempo que está boigado, pai Está boicando Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Vai, vai, vai É isso aqui Para esse lado aqui, para esse lado aqui E aí, vai, vai Fizemais! Agora já não dá. Agora o que tu quiseres. Estás pelo rato. Estás pelo rato. Estás pelo mal o que? Não. Beleza. A mal que cai lá para baixo. Está aprede? Não. Ai, agora ficou frio. Estás pelo rato. 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 Está no rato. Estás pelo rato. É. Não, 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 não. Oh my god ehhh A Oh 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 O que é mais fixe? Olha o escadinho de sutebol! É muito bom! Olha, sinta-te! Olha lá, Manoel! Há quem tenha vertigens! Já nos tiramos! Vamos assustar! Já paraste que a terra aqui é redonda? Não tem que ter passado um rio! Não tem que ter passado um rio! Que difícil é que estou a filmar! Fazer que estou vivendo por só um rio! Ah! Como é que sim? Vamos lá. Ir, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Estão paraquedas! Estão paraquedas! Vai ter que ser que isto está a cair! Já há mesmo tempo não senti-o cheio de gás! É, não é? ... ... ... ... ... Olha, o que é isso aí? Olha, o que é isso aí? É melhor. Devemos? É melhor. Não, não. Eu vou para a primeira vez, é só um pouco de segurança. É, é muito grande. Dá uma segurança, ninguém. O que é que está para morar, sabe? É, é algo que é de chão. Olha, este é o segundo. Ali é... Uh! O hotel onde vocês estavam, está ali onde estão a ver este... estes onde? O que é que está ali? Este clique lá é Porto Alegre. Aqui temos o hotel, aqui é a FIBIA. Olhem as uvas! Que são uvas, não é? Olha lá que barraco! Até a metade... Nada a ver aqui! A gente tem uma cobertura... Como é que é que é que eles vão se tornar? Tanto mesmo? A direção. ... ... ... ... Não, vai, é que é um carro que vai desligar. Eu não vou. Olha, eu vou, agora eu subir um quilinho que eu vou para em direção a malvada. Aqui, olha, aí vai, é que vai, é um carro. É me uma coisa que já não fiz. Um ô pouco mais um carro né, olhando aqui. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA